Olá internautas, meu nome é Adilson, vulgo DJ Adilson, DJ Marrom, pra quem não conhece, já foi DJ Mr. Flash, hoje é DJ Marrom, inclusive faz aí um trabalho abençoado, um trabalho bombado lá no pedacinho da África, aí o pessoal que acompanha, o Jair é um menino aí que de repente tem talento, já vem de mil anos, conheço o Jair desde a época que tinha um passatinho pequenininho, isso, andava com um tojo na mão e uma calça fiorússima, não, soft, como é que é, soft line, é isso aí, e o chinesinho no pé, e o chinesinho, o chinesinho aqui, cadê o chinesinho aqui, o chinesinho aqui, andava com o chinesinho no pé, aliás, não é essa a ideia do programa, mas Adilson tem uma coleção aqui que é de fazer inveja, é de encher os olhos, é isso daí a gente já rica nesse mundo faz tempo, gente, conforme prometido, nós vamos bater um papo aqui falando um pouquinho do Clube Zézio Largo da Matriz, 169, freguesia do homem, Jair, que tempo bom, sensacional né, não dá para descrever, não dá para falar, porque só quem foi que teve nas festas dos nossos bailes, na noite de sexta, sábado e domingo, vai poder descrever para a gente, encontro amigos às vezes nas festas, nos eventos, eles falam, meu, o Clube Zézio era demais, aí fala do Segurança, fala lá do Grandão, fala do Zézio, do Liderato, meu, toda aquela turma, o Adilson, o Califa passou por lá, o Califa, o Califa, o DJ Picolé, o Zézio, o Zézio, para quem não sabe, o DJ Marcelo Doni era pequenininho, e fazia promoção, lembra da portaria do Zézio, exatamente, era uma profusão, acho que era da filha do Zézio, era da Efigênia, da Efigênia, se brigava com todo mundo, é, não é problema, legal, os bailes é esse, é gostoso né, da hora, lembranças boas, festas legais, e esse é a nossa referência, do Boa Mosa, referência, referência de Boa Mosa, que eu lembro que o Mr. Liberato, que nos deu a primeira oportunidade, com o Estúdio Liberato, na realidade, nós fazíamos a Rádio Brasil 2000, eu fazia a Brasil 2000 com a Cleide Xavier, lá no alto, Pedro, no Jardim de Almeida, exatamente, e onde também, eu tomei conta, para quem não sabe, eu era um dos produtores, e ficava lá todos os dias, recepcionando o pessoal, na sua discoteca, está no ar, exatamente, né, muito bom, e aí voltamos, fomos conhecendo as pessoas, os DJs, conheci o Mr. Liberato, o Jair já conhecia também, olha, vou te falar, Clube Zezos, segundo andar, ambiente, que era o Jardim de Inverno, né, Jardim de Inverno, tinha o grupo Faixo Verde, né, Faixo Verde, Sambal, nossa, o Kixute, lembra do Kixute, lembra do Kixute, claro, não saia de lá, qual a maior lembrança que você tem do Clube Zezos, assim, que, entre todas, né, olha, foram três anos na casa, foi pouco, né, tem de dia que ficou 10, 15 anos numa casa aí, mas, a lembrança gostosa que eu tenho, foi quando nós fizemos um show com o Zeca Pagodinho, lá na peça de dança, e o Donato, belíssimo profissional, fez o show com o Zeca e a banda, numa mesinha de seis canais, hein, puta, num show gostoso, maravilhoso, um telão aqui, passando vídeo, foi sensacional, isso, foi o que marcou na minha vida, foi muito bom, você lembra do, da Caipirinha, do Grandão, e do Zezos, uma vez, irmão, uma vez, você não acredita, bicho, eu falei, meu, por que que toda vez sai um quebra-pau no final do bairro, todo final do bairro, sai um quebra-pau, sai a pau pra cacete no pagode, aí eu falei, irmão, não é possível ter alguma coisa errada, aí um belo dia, tal, eu cheguei lá na semana, tal Grandão, que Deus tenha um bom lugar, né, Grandão era aquele segurança Grandão, cabelo grisalho, que tava com corrente na mão, pra você ver como que eram os bairros, era o rei da confusão, isso, aí, Jair, eu lembro que tinha um balde, um santo de ponta cabeça, de fazer o Caipirinha, tinha um santo, não, tinha um Exu, meu, o santo tava até perdendo a cor, e ele fazendo o Caipirinha, eu falei, irmão, tá aí, o Zezos, o Zezos, respeito da religião, tal, mas, pô, irmão, o cara tá colocando um santo de ponta cabeça lá na Caipirinha, e isso tá saindo quebra-pau, aí não tinha nada a ver, irmão, era porque era a geração mesmo, o pessoal, naquela época, era complicado, a festa de namorada, né, então, tinha as confusões mesmo, mas era uma confusão assim, daqui a pouco, a pista tava cheia de novo, e esquecia aquelas brigas de todos os anos, e até as quatro e meia da manhã, e já era, não tinha polícia, não tinha nada, aquela turma do, deixa pra cá, deixa pra lá, cara, era muito bom, era muito bom, era muito bom, e falar nisso, qual a música que mais marcou, Jair, naquela época, tinha muitas coisas, ah, tinha uma pancada, a música fica mais difícil comentar, porque, tudo que tocava ali, era, né, tudo que pegava ainda uma, às três da manhã, tocava só os premieres, né, só os premieres, é, então, era complicado, não dá pra falar assim, olha, tinha a Tina Marie, o La La La, que cê é louco, né, é, que era a música do momento, mas a gente tocava duas, três novas, e vinha com As The Vlog, As For Love You, né, que é pra pegar a negra, a data mais antiga, e ver os bailes bons, né, que naquela época, tinha muitos bailes bons, em São Paulo, tinha, então, na sexta-feira, no sábado, nós tínhamos a equipe convidada, na sexta, toda a sexta, Five Special, Família Gordos, é, o, 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 o DJ Hercules, é, Hercules, Kinkus Deficit, tinha a GAMI 2000, lembra? GAMI 2000, era o Toninho, era o pessoal, Cascatas passou por lá também, Cascatas, Circo de Power, Circo de Power, o irmão do Martins foi legal, trouxe muita coisa boa pra gente, o Armando, cara, Circo de Power foi aquele dia, e foi onde eu terminei, o meu, o meu, a minha história com os Edos, e migrei com o pessoal da Chic Show, com a família criador, musicaliano, né, musicária, olha aí, cara de família me chamou em particular, você vai vir com a gente? Fez o prézinho, foi pra faculdade, aí, eu fui na Peloquitão, no César, César, Flavião, tá louco, sensacional isso, e eu, eu, eu cresci muito, né, musicalmente, porque ali, nós tínhamos material, mas o material dos caras lá, é vasto demais, cara, e, alô, e o legal de tudo, o legado de tudo, é que hoje, nós vemos aí, nós assistimos várias lives, né, Paulinho KGB, nós vemos aí, é, Paulinho, forte abraço, só pra chatear, Paulo KGB, nossos amigos do Pedacinho da Raça, sim, o DJ Nelsinho Raspadinha, do Público, assim, que era do Diamante, lá lá pra debaixo, é, o Johnny, o Johnny, o Johnny tá louco, é muita gente, é muito, o Ronaldo, irmão dele, né, o Ronaldo, que acompanhou o Johnny aí, todas as festas, tanto na nostalgia, como nos bailes da Chic Show, né, que era um dos caros mais atualizados, o Ronaldo era o DJ mais calmo que eu conheci na minha vida, tranquilíssimo, o disco, o disco pulava, ele fazia assim, ó, e o disco pulando, ele, calma aí, aí ele pulava a agulha, gente, eu vou te falar pra você, foram bons tempos ali no Largo da Matriz, eu conheci um cara, que eu não sei se é vivo ainda, eu nunca mais ouvi, que era o Mr. Borrone, o Mr. Borrone, o Mr. Borrone era o cara que representava New Images, que era uma loja em Pinheiros, do Porquinho, onde trazia discos importados, aí o que aconteceu, o Borrone ele trazia os discos no final de semana, tocava, devolvia pra New Images e pegava os lançamentos, então ele tocava todo final de semana, lançamento ali no Clube Zezos, e eu lembro que foi o início ainda, tava fraquinho, aquela coisa toda, depois veio bombando, bombando, chegando os DJs, não sei se você é vivo, Borrone, nunca mais te vi há mais de 20, 30 anos, mas que Deus abençoe, se tiver fortão, Mr. Borrone, se tiver fortão, um abraço aí, e a fusca dele rebaixada até o talo, mano, pra ele descer da matriz até logo do Piper, e oscava de tudo quanto é lugar ali, meu. Não, era dois fusca, né? Era um do, 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 do Mr. Borrone, e o outro era do Chilão. O Chilão, o Chilão passou por lá algumas vezes também. O Chilão tinha um, que era um diploma, não era um diploma. Não, o Chilão tinha dois fuscas, um amarelo e um vermelho. O vermelho, o Chilão era outro também, que era socadão no chão. O Chilão era São Paulo, Junjaí, 105, naquela época, ele tava voando já, né? O Chilão tinha um problema. O Chilão, garbo e elegância, hein? Ah, ali, hein? Ah, ali, hein? É, até hoje. Uma vez ele chegou com a Zimbábue lá, o Serafim, chegou nos exos, os caras, na época, eram de jaqueta, com os adesivos. Da Band. Da Band FM. Exatamente. Mano do céu, os caras chegavam todos, né? Imponente. Todo imponente. É igual o pessoal do Musicaliano. Mas também merecia, os caras fizeram grande história, né? Sim, claro, claro. O Serafim, o William, fizeram grande história. Aquela gravadora lá, a Five Special, não era a Five Special, né? A Five Special, mas foi Chick Show. Não, a Five Special era o João Carlos e o Djalma, né? É. O Djalma lá, a Zimbábue tinha o próprio selo, Zimbábue. Zimbábue. Gravou um monte de gente aí. Zambia Records, né? Zambia Records, né? Gravou no período de julho, um monte de gente bacana. Inclusive, o Mr. Catra, que faleceu, ele era do rap. Ele era do rap, quem gravou foi a Zambia, Zimbábue na época, né? E fora isso daí, tinha, fora todos esses bailes aí, tinha Show Melo, tipo o Dombaia. Ô, Dombaia. Dombaia também vai nas festas, Dombaia. É mesmo? Tá de netinho, não quando tudo mais vai nas festas. É mesmo? Dombaia é sensacional. Dombaia é o Fabio Junior, da Black Music, né? Dombaia, Tiquinho Discos. Dombaia, Tiquinho Discos. Oh, Adalto Dermix. Adalto Dermix. Eu fui numa festa desse... Porra, Adalto Dermix, cara. Eu quero parabenizar ele, eu andei assistindo aí na madrugada, em alguns horários, né? Embora o programa dele era na parte da noite, mas... Fica gravado lá, eu tava assistindo. Parabéns, Adalto Dermix, o cara, ele tá renovando... Tá, tá. Ele tá renovando, ele tá pegando umas músicas e ele tá fazendo... Já cansada de ouvir. Ele tá... Ele tá dando vida na música. É, tá dando vida, é verdade. Tá dando vida, então Adalto, parabéns A gente pouco tem Aquele entrosamento de estar sempre Em convívio e sempre conversando Através desse Dessa live aqui do Clube Zersos Passo de contato Embora eu acho que eu devo ter Um Face Que fala só sobre tênis Que é Dan Tênis E eu acho que você deve estar Naquele Face Mas cara, eu quero parabenizar Eu conheci o Adalto No início era só nome Mas eu conheci o bate-bapo com ele e fui na Metrô Na Metrô Que uma época o Armando Martins assumiu a Metrô FM Lembro E o Adalto fazia lá as partes de propaganda Lembro Vinheta, chamada Lembro E não era problema nessa época, né O Marcelo Dorni trabalha lá também É Marcelo Dorni A Metrô foi sensacional Fala aí o Metrô Se eu quero vender meu peixe aqui também Se eu quero vender teu peixe também Nós estamos todos os sábados Na The Beat FM com o programa Emoções Boa Programa Emoções que era da extinta RCP Pra quem não sabe Eu fazia o Emoções da RCP Há muitos anos atrás E hoje existe a The Beat Nosso saudoso Donizete Sampaio Deus A The Beat ainda tem o Maurício Black Mad Lá ainda? Tem Tem o pessoal lá Tem o Poxa Eu vi o dia dele domingo Às 8 da noite O Robson Matias Não é Robson Matias Robson Olha já o nome dele é Matias É o Robson Matias Tu conhece o senhor né Pelo vida da bossa É Pelo vida da bossa Não é Ô Robson Eu conheço você há 300 anos Não sabia que você era o Matias Pelo vida da bossa Ô Robson Meu Que musicado Você é louco meu Ô Robson Ô Robson Vou falar uma coisa do Brincadeira Vou falar uma coisa do Robson pra você O cara musical dele é incrível Você falou Vou te falar uma coisa do Robson pra você O Robson é um dos caras que eu tenho como meu irmão Vou te falar pra você crer Esse cara aí a meados de anos 80 pra anos 90 no bairro da Lapa Tanto ele como o Dom Baio como o Mel Giba Olha essas pessoas me ajudaram muito Joaquim que era do clube da velha Bosco O Final do Gordo que era da Gordos Acho que é Gordos Records Gordos Records Não é Gordos do Willis não Não é não É outro Gordo Essas pessoas me ajudaram muito E uma das pessoas que me ajudou muito foi o Robson rapaz O Robson O Robson Que hoje é o clube da bossa Esse cara até a alimentação ele me ajudava na Lapa Que beleza Porque eu não tinha aquele conhecimento Vivia no nosso fogo Tem uma situação engraçada Eu fui pouco na lojinha lá né É Na Ilha do Ponto Pilar do Ludo Eu fui pouco lá E eu Fui dia dos namorados Mas dia dos namorados O Robson tava sozinho na loja Com o braço com o gesso Ele tinha acabado fazendo a cirurgia e foi pra loja Olha isso E ele jogando bola Lá perto daquele mercado Daquele Andorinha Sim Que a gente tinha uma pessoa que morava ali Ele jogava bola Ele caiu cima do braço Colocou pino Isso E ele não conseguia colocar os CDs Naquelas capilhas Eu passei lá umas 3 horas com ele no sábado Porque o pessoal comprando CD Ele não tinha como colocar na embalagem Olha isso Eu falei Mas eu vou colocar um CD E o Robson inclusive É uma pessoa Gente boa demais Me recebeu na casa dele Quando os pais deles eram vivos né Conheci o pai dele E o pai dele era igualzinho É irmão Imagina E eu tenho um carinho muito grande por você Robson Então não se esqueça aí Todos os sábados Tem o programa emoções A partir das 22 horas Agradecendo a Marcelo Debit Conhece o Marcelo Debit? Não conheço Marcelo Debit é um cara que é o seguinte Eu lembro que ele ficava todo tímido Chegava lá no centro da cidade Vendendo o New Love Ah bom até hoje Só faz 10 anos Que tem a chamada Desse CD New Love 10 anos Eu até falei com você Quem é que Vende pra caramba Vende Vende Tem o site O Zezos Largo da Matriz O Mineral E Freguesia Dual Hoje existe o Zezos ainda Que é o proprietário Lá do local O prédio é dele O prédio E ali eu tive uma história muito grande Cara Porque ali eu conheci Eu já conheci uma boa parte de músicas Trabalhei na Brasil 2000 Eu fui o primeiro cara Que trabalhou na 105 FM Com o Nathanael Valencio Nathanael Valencio Que era o primeiro espaço rap Outro DJ também Olha A gente tem que juntar uns 15 eventos DJs aí Pra chegar o Nathanael Nathanael Porque era brincadeira Inclusive esse funk Que existe aí O funk pornográfico Que não é o funk Ele só entrou em São Paulo Por causa que o Nathanael Infelizmente faleceu Porque enquanto o Nathanael era vivo Não entrava o funk em São Paulo Tinha um problema na Punt Que o Banana Era o locutor E o Nathanael era DJ Um programa a parte Não era da Chick-fil Não Sabe como o Banana Chamava o Nathanael Nathanaumba Meu Deus do céu Sensacional Hoje a gente fala pra você Fala Ali do Clube Zéus Vamos lembrar de todo mundo Os DJs Caramba DJ Khalifa O Khalifa ficou um pouco tempo Com a gente lá Ele veio com os musicais legais Foi as nomas daquela legal Diferente Um abraço Temba de novela Eu não lembro de uma música de novela Isso vai ser porque eu amei hoje o Khalifa Eu comecei a fazer muita coisa Estúdio, aquela coisa toda Eu perdi contatos E muitos contatos E eu adoeci também Fiquei um bom tempo adoecido Passei por cirurgias O problema do estúdio é que você trabalha tregado De noite, complicado Você perde contatos Você não vai em lugar nenhum Então você perde E o mundo está nele E ele mora no Paraná hoje Um abraço pra você Khalifa Que Deus abençoe O Khalifa DJ Picolé Picolé, garotinho, aprendeu com a gente Lá, cresceu com a gente A música de idade que ele tem hoje Que é incrível Foi, acho que, através da gente Ele folheadou, ele cresceu Mas ele foi tudo ali com a gente A escolinha dele foi com a gente Ele era um fã de... De... Try By How I Like Me Now Do Spider-G É verdade Aquele mix Foi um fã de idade que ele tem um fã de metal Com The Barge All This Love Olha aí A pista pirava Tanto na Mara de 2000 Como no baile lá, meu Então, aquela vez O pai dele vinha com... All This Love Tinha um menino nos Essos Ele não era o DJ Mas era o que? O Jennifer O Jennifer, gente boa O Jennifer, o cara colecionava muita música legal É verdade, é verdade Foi o livro da gente ali O Zeca também Saia na perua fazer as propagandas Um tempo atrás aí, teve um menino que falou que era o Zeca Oh, sou o Zeca, lembra de mim? E depois eu perdi contato É, sabe que era o Zeca mesmo? É o Zeca mesmo, acho que foi eu que passou contato Pra ele É, tem tanta gente A gente votei lá onde sou eu, um compilador adora Olha aí Não parou, não parou Um abraço pra você, Zeca aqui Deixa aqui, a gente boa demais Zé, o que mais que passou por lá, irmão? O que mais? É, era nós mesmo, né? Depois tinha o Bo Rony, o Jássimo do Bo Rony Tinha um Bo Rony Aí depois começou a vir as equipes convidadas de sexta-feira, né? Pra não ficar cansativo do baile De sexta-feira, domingo, com as mesmas caras Nossa, e o Gordo do Irio? Como conhece a música, irmão? É, com certeza O cara tinha uma casa, um sobrado, só dividiu Mas sempre que eu não vejo você, Gordo, um abraço pra você Eu lembro que uma vez comentaram que ele tava com um problema de diabetes, né? É natural, né? O tempo vai passando, é natural As coisas vêm acontecendo Que Deus esteja na tua vida, irmão Saúde pra você O Gordão é um cara que aprendi muito com ele, cara Eu lembro quando ele chegou no Clube Zé E levou o Danny Valentine Levou o Steve Erickson Sugar Mama Baby Isso, levou o Active Force E levou o clássico das melodias dos eros Que era o Cash 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 Stay the Night Stay the Night Que é louco Nossa Cash Bom demais, né? Ele é indiano esse cara aí, né? Todo mundo pensa que ele é americano Ele é o primeiro que eu ouvi ali Ele é lá da Índia Tinha um exaustor de vento e bloco Ficava assim, ó É, eu tava meia noite Que tava exprubado Tinha que ligar aquilo ali Se não, molhava todas as paredes Se não, molhava Era muita gente em cima e embaixo E aquele exaustor lá Livrava a cara nossa, né? E o... É o clube balançado E o médio da torre de caixa Sempre queria matar um frequentamento Sempre, meu Ele quando lembrava Tinha que empurrar Bateria, né? Bateria, né? Tinha uma bateria lá Que sempre despencava na cabeça De um Era dois snakes pesados Assim, lembra? Era legal, gostoso Foi bom O interessante É quando chegava um juizado Duas da manhã lá E tinha meia dúzia de moleque Lá no baile Aí era duro, hein? E tinha aquela molecada Nobre das Mulheres Lá no escritório Era duro Pra esconder aquela molecada Vou falar nisso Com o Bisesos, cara Tinha muito isso Dos bairros Juizados, né? Eu não sei Eu lembro do É, hoje a coisa mudou muito Mudou bastante Tinha um algo também No Clube Zéus, cara Que eu não esqueço nunca Que eu nunca vou esquecer Que marcou muita época Entendeu? Marcou muita época E ajudou bastante assim A minha formação musical Sim É que a responsabilidade Dos DJs enquanto tocava Basquete Hoje, vai lá Tem muita gente Que faz o som Que toca Algo pronto Que pega da internet Antigamente nós tínhamos A responsabilidade De saber quem era o cantor Ficha técnica do disco É claro Outro dia o Giba Fez um comentário aí Que a 100 DJ é fácil Pega 50, 100 músicas Embaixo do YouTube Põe no pendrive Espeta Não vai ser a DJ Agora vai você pegar Disco por disco ali Capa Conhecer Bater fata por fata Eu quero ver Falar nisso Essa história aí Uma vez o Giba Queria brigar comigo No Clube Zéus Por quê? Porque é o seguinte Eu catei o É Pera aí Não vou contando você não Alguém lembra da Melissinha? Vô Maria Antônia 24 de Maio Irmão E quem usava isso aqui Era o malandro É A Melissinha Aquele cabelo Harry Parker Calça da Leves Marrozinha Melissinha Era perfeita Quem usava a Melissinha Era o malandro Viu? Deixa eu te falar pra você Vai aí que eu vou atender Aqui Nós só vamos Pode falar Jânia Ouve essa Vai falar Vai atender Você mesmo? Vai 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 Meu É aí Então Sim Giba Lembra aquele Aquele ICT ICT Que tinha a colagem Do Acho que é Paria A gente Pode crer Aí o Giba Estava lá no bairro Corrente enferrujada Tornido Tornido A barba do falto A barba do falto Aí o que aconteceu O Giba tava lá Tinha quietinho No canto dele Aí eu peguei e falei Aê Giba Isso aqui que é DJ Aí eu catei um disco Rapaz Eu catei um toca disco Com o disco Desligado do canal E catei o outro Do ICT E não era um disco Tão conhecido na época Era novidade Aí eu Quando chegou nessa parte Da colagem O Giba lá Ficou assim É o cara É o cara Irmão Quando ele descobriu Que ele era do próprio disco Ele ficou doido Olha Falei o Giba Né E é isso aí gente Isso aí é o Baqueira Essa live aqui Uma live que nós fizemos Em homenagem ao Clube Zéus Tem muitas coisas Tem muitos amigos Passaram muitos anos Nós pedimos desculpa Foram-se um monte Outros continuam com a história Fazendo as suas festas Nostálgicas Dos bares Tem muito rapaziada aí Da época do Zéus Fazendo bares Tem um monte Que parou com a pandemia Mas em São Paulo Em bares Lanchonetes Restaurante Os caras estão colocando espaço Fazendo festas Juntando o povo No mundo língua à tarde Num sábado entre sete Meia noite Que ninguém fica mais Até cinco da manhã Acabou Vai Vai e agora Começa às dez Três da manhã Tá vazio E é legal As nostalgias Os encontros de Vinicius Estão acontecendo em bares Lanchonetes Restaurante É bacana E lá você vê aquele povo Lá de miliano Ainda é gordo Pensando com a mulher Com os filhos Com vinil Tocando ali Tomando uma água Quem toma uma cerveja Quem bebe Enfim Tinha uma onda A história não parou Quem gosta gosta É isso E é isso aí Um forte abraço pra vocês aí Baileiros Continuem a cena Olha o Johnny Johnny Zéu Johnny é sensacional Então o Johnny Ele conheceu o diamante Não tinha o prédio ainda Era o terreno Ele é dessa época Era o terreno do diamante Só pra você ter noção Só pra você ter noção Quem mandou aqui do Brasil O tabanco Pro Ronald Azzley Azzley Brothers Aquela capa do Ford Você tá brigando Foi o Johnny Olha a história É Na época Aquela capa Tem 84 anos Aquela capa Então O Johnny Ele mandou o tabanco Do Ronald Azzley Do Azzley Brothers Caraca E mandou Aquele tamano Que tá na capa Foi o Johnny Que mandou É aquele tamano Que é produzido aqui Né Tamano que é produzido aqui Verdade Só pra você E a gente Tamano com sandália Rasteirinha Isso é coisa de Brasil E é isso aí gente Um abraço a todos vocês Obrigado por ter ouvido aí A gente Português Falhando É Sem medo E bem à vontade Bem tranquilo aqui E uma live bem simples Não tem tocar disco Mas tem um bom musical de fundo Tem trilhas legais aí E um abraço a todos Que participaram do Clube Zé Liberar com um abraço pra você Aí na Flórida Né É Nós estamos Miami Nós Miami Nós estamos sem máscara Mas já disse Tá tudo preparado pra nós Tudo higienizado Tudo certinho Dentro da lei Tá certo E espero que acabe logo essa pandemia Pra gente voltar a se encontrar Nos lugares Abraçar os amigos Né Festejar Porque a vida fica melhor assim Ouvindo uma boa música Né Batendo um papo com um amigo Renivando as coisas boas A nossa história Verdade E tomando um drink Pra quem toma Quem não toma também Toma água Não tem problema nenhum Saúde Deus abençoe a todos Um abraço a todos aí E vamos fazer aqui uma despedida Com o nome de todas as pessoas E amigos Que a gente possa lembrar Ah Isso é Biquel Um abraço Hércules Um abraço Djalma Unindo gerações Um abraço também aí Ao Valtinho E o Carlinhos Dramaticales Ô Dramaticales Eu vou chegar ali No Carlinhos Cascatas Né O outro Que Deus o tenha Mas eu falei Que ele tem isso aí Vaginão Se foi Foi O Carlinhos Tava numa live bacana Com a neta Brinquendo na casa lá A gente pôde participar disso aí Um abraço Marcelo Doni Velho Giba Marcio Lula Superflash Também Ricardo Maciel Um abraço pra você Ricardo Maciel Turma bacana Isso Charutinho Um abraço pra você Um abraço picolé Picolé um abraço pra você Ô picolé Aos meus amigos Da Rádio Pedacinho Marcelo Paulinho Zé Lil O Lil Tá com as lives Lá junto Quinta de seta Estourando o YouTube Eita Com 30 mil visualizações Andaldo Demix Um abraço pra você Um abraço também aí Também ao pessoal da Gangue 2000 Toninho Irmão do Toninho Kikus Dance DJ Natal Lembra do DJ Natal Família Guanabara Alô Natal Claudinho Claudiei DJ Elisa Guanabara Fez do Natal Que toca San Barroque Que lindo capeta Que isso Tô falando Com todo respeito Mas a menininha toca o San Barroque nervoso Um abraço também aí Quero deixar aqui o nosso carinho imenso Ao Mr. Boone Não sei se ele é vivo ainda Mas um abraço pra você Também DJ Osmar Farias Quero mandar um abraço pro Robson Robson Tem mais DJs aí Tem um monte Tem uma pancada A gente vai ficar aqui até meia noite O vídeo vai ficar cansado É isso aí Aos DJs Aos amigos da gente Forte abraço É um chato de falar os nomes Depois eu vou Não vou meu nome lá Mas não dá Mas não é nome de DJs pra caramba Não dá pra lembrar agora também No calor da emoção É aí Vamos finalizar com um clipe Que eu vou falar pra vocês Esse clipe aqui é uma montagem Com uma foto Da época Correto Com foto de Zezus Foto de tênis Foto de música De música não É de música Foto de capa de menino Agidas Maratão Arrumei briga por causa desse aqui Agidas Maratão Os caras queriam tomar Aí foi complicado o negócio É isso aí então Um abraço a todos aí Uma pequena retrospectiva Uma pequena live aqui Homenageando o clube Zezus Mr. Liberato E a todos que participaram Daquela época de ouro Um abraço E é isso aí Valeu gente É isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau